Olá pessoal, obrigado a vocês que mandaram os vídeos para o canal. Eu recebi tantos vídeos que eu acho que vou ter que fazer mais de um vídeo para juntar todos. Tem mais de uns 50. A minha intenção com esse vídeo é tornar mais fácil esse período de quarentena, né? Então, quem mandou dicas, soluções, sugestões interessantes, eu vou publicar. Tem também as palavras de conforto e tem também alertas de pessoas que moram na Europa, que são amigos meus, que me mandaram vídeos, dando conselhos para nós brasileiros, o que nós devemos fazer agora, nesse momento, para não chegarmos na situação que eles estão vivendo lá, como, por exemplo, na Itália e na Espanha. Então, como um presente para vocês que esperaram tanto por esse vídeo, nós vamos começar com o depoimento de Alexandrina e Valdomiro. Então, olha, a gente está aqui, todo mundo dentro de casa, porque a gente está com medo do coronavírus. É coronavírus? Não sei como é que chama. E eu estou rezando, todo dia eu rezo, gente, pedindo a Deus por mim, por vocês, pedindo a Deus que Maria passe na frente e leve isso tudo de ruim, que está acontecendo. Tirar dos idosos, das crianças, que proteja a cada um de vocês. E que proteja a nós também, proteja ao Chico, lá onde ele está, em São Francisco Xavier, que ele está lá. E Deus vai proteger a ele, a Adriana, a todos vocês, a todo o pessoal de São Francisco, de todo o país. Mas é assim, gente, não sei como que veio, não sei como é que ela vai. Mas é assim, não foi Deus que trouxe, ela veio, mas Deus está no comando, Deus vai ajudar que como ela veio, ela vai embora, essa abençoada, essa coronavírus, não sei como é que é o nome. Mas antigamente, eu sabia, assim, que quando eu era criança, a minha avó falava, assim, que existia muita praga. E lá, era uma praga, assim, que ia acabar com o mundo. Mas naquele tempo, tinha na roça muitos cafanhotos, que o cafanhoto comia todas as árvores da gente, todo mandiocal, todas as mandioca, que acerava mesmo, acerava mesmo. Aí eu perguntava, avó, por que que o cafanhoto está comendo tudo? Da onde que saiu tanto dos cafanhotos? Ela falava assim, fia, ó, é uma praga que vai acabando com tudo. Mas hoje são os cafanhotos. E depois vai vir uma doença que vai acabando com o pessoal. Mas eu vou continuar rezando e pedindo a Deus, que Deus vai ouvir a mim e a todos que rezar. Que vai embora essa doença. Então, gente, vocês continuem ficando dentro de casa. Não saia. As pessoas idosas, não saia. Fique dentro de casa. Eu tô dentro de casa. Se alimente. Não precisa comer exagerado. Porque se comer muito, vai engordando, vai ficando obeso e diz que não é muito bom também. Muito suco, muita água, entendeu? Muito chá. Faz isso, gente. Não fica só dentro de casa comendo, porque não é muito bom. Tá bom, gente? Tome bastante chá. Se tiver com a garganta inflamada, toma muito chá. Muito, muito líquido. Tá bom, gente? E que Deus abençoe e proteja cada um de vocês nas casas de vocês. Isso que eu peço. Eu faço das palavras da Alexandrina a mesma que eu vou falar, né? É um problema muito sério. Esse problema de coronavírus que tá aí no mundo, posso dizer, né? Espalhado no mundo todo. Mas a gente tem que fazer o papel da gente. Ficar sempre aqui o que a Alexandrina acabou de falar. Procurar ficar dentro de casa. Procurar evitar ao máximo sair dentro de casa pra... Principalmente se for à toa, então não sai. Só se for coisa de última... De última precisão. Ir até o mercado, tomar os seus cuidados. Com o álcool gel, papapá, papapá. Cuidado com os alimentos na hora que chegar em casa. Tem que lavar bem as mãos. E tomar os seus cuidados e procurar ficar dentro de casa. Nós aqui no caso, eu e a Alexandrina, a gente tá aqui na roça. A gente tá livre disso aí? Não, não tá. Não sei de que maneiras esse vírus vem até a gente. Pode ser pelo ar, não sei das quantas. Não sei. Só Deus pra guardar a gente. A verdade é essa. Mas não é aquele mostro todo também, não. Mas também não vão falar igual outro rapaz que falou, que disse que é só uma crise, uma gripezinha. Não é uma gripezinha. Eu não posso falar desse jeito. Mas também não é esse moço todo também não. Desde quando você toma esses cuidados que a televisão tá colocando, pra você tomar. Eu tô falando, Alexandrina tá falando. E milhares de gente tá falando. Então, se a gente tomar esses cuidados, com certeza, a gente se escapa assim, a gente se salva assim, desse moço todo. Entendeu? Obrigado, gente. Muito obrigado. Não é uma gripezinha, que ele falou que é uma gripezinha. Mas não é. Se fosse uma gripezinha, não matava. Ele só tá protegendo a família dele. E as outras que tá aí, que não tem nem quem proteja. Você tá ouvindo, né, seu governo? Não seja tão cara lisa como você tem a sua cara lisa. Você tem tanta cara lisa, que a máscara não segurou na sua cara. Entendeu? Não segurou na sua cara porque você já tem a cara lisa. Quando você veio pedir voto pros pobres, você não olhou. Você até tomava café junto com os pobres. Agora tá desfazendo, dizendo que é pra ir trabalhar. Como que as mães vão trabalhar com as crianças? Como que vão pôr as crianças dentro de uma sala de aula? Tudo pequenininho lá. Um suando o nariz em cima do outro. Um pegando a doença de cima do outro. Põe o seu neto lá. Ingrato. Rebelde. Não seja rebelde assim. Pensa nos pobres, que você precisou de todos eles quando tava indo pedir voto. E foi eles que elogiou você. Se você tá lá dentro da prefeitura porque ele lhe colocou, não foi só os ricos que te colocou lá. Seu ingrato, cara lisa. Falou, gente. Alessandrida, deixa o palmo em ela. Falou, gente. Abraço pra vocês e que Deus abençoe a todos vocês. Dia a dia. Deus proteja nós. Muito valeu. Que Deus abençoe e continue abençoando a todos nós. Então, pessoal, essa foi a nossa Alexandrina. Irreverente, emotiva, mas sempre positiva. E o nosso Valdomiro sempre dando bola dentro. Valeu, irmãos. Valeu, valeu. Gente, agora eu quero falar pra vocês, eu quero colocar pra vocês o depoimento de uma amiga minha muito querida, a Thais, que tá morando na Itália há uns dois anos e que tá vivendo isso que nós vamos viver daqui a pouco. E que pra nós não tenhamos que passar pelas atribulações que a Itália tá passando, eu peço que vocês escutem o que ela vai falar. Nós precisamos, nesse momento, nos recolher um pouco pra evitar que haja um grande afluxo de doentes ao mesmo tempo no hospital. Vamos escutar a Thais, ela falou muito bem. Oi, Chico, eu sou a Thais, eu moro na Itália, eu tô confinada há 25 dias com dois filhos. A situação aqui tá gravíssima, já são mais de 9 mil mortos, então o governo fez muita restrição, a gente só pode sair pra comprar comida ou pra ir à farmácia, tem multa. Outro dia o policial me parou, quis saber onde eu tava indo, tive que justificar. Então, a gente tá realmente numa situação muito restrita e eu tô tentando manter o bom humor no meio disso tudo. Eu sei que parece uma incongruência, um momento tão triste, mas eu acho que só o bom humor nos salva, sabe? Então, eu tento manter o bom humor, a gratidão, o espírito de colaboração. Eu tô podendo colaborar de dentro da minha casa, que é uma colaboraçãozinha desse tamanho, né? Tem gente que tá lá, o pessoal da área da saúde, os governantes estão de frente a frente com essa situação, dando a cara pro vírus. Eu não, eu tô aqui, então eu tô tentando manter o bom humor. Tem dia que a gente acorda meio pra baixo e tal, mas já tento distrair a cabeça e vamos em frente com alimentação saudável, muita fruta, muito líquido, muita verdura, muito legume e um pouquinho de sol todo dia, fazer exercício. E vamos em frente com um dia de cada vez, sem pensar o que vai ser daqui a pouco. Não, não, vamos pensar só hoje. Hoje eu resolvi que eu vou fazer nhoque, tô cozinhando minhas batatinhas, é só nisso que eu tô pensando. Eu quero registrar uma boa memória desse momento. Entendeu? Um momento único, eu não tava esperando, ele veio, e se veio, o que a gente pode fazer? Aceitar, não é? Então vamos em frente, manter o espírito de colaboração, que é o que vai nos manter vivos. Um abraço pra todo mundo aí do Brasil, força, vocês estão só no começo, não façam comentário que demorou pra tomar medidas, mesmo porque foi o primeiro país atingido, a gente ainda não sabia o que tava acontecendo, o Brasil tá podendo ver o que tá acontecendo no mundo, então vamos colaborar, vamos lutar, a gente vai vencer essa situação com bom humor, com alegria, com espírito de solidariedade. Valeu, Chico. Aí, Thaís, obrigado. Sempre usando bem as palavras pra passar o seu recado, né? Valeu, força aí na Itália. Bom, pessoal, agora tem uma turminha na roça, igual eu, que é privilegiada, né? Por quê? Porque a gente tem o trabalho no local que a gente mora. A gente conta com uma água boa, com ar puro, e nesse momento, como eu falei, a gente tá sendo privilegiado como a Penha, que faz o sabão em casa, e como a Alzira, que tira leite lá em Caçapava. Com a palavra, as meninas que moram na roça. Oi, Chico, da Comunidade Cabelho. Nós estamos aqui, ó. Olha como a gente tá fazendo aqui. Não estamos parando em nenhum momento. Meu pai tá lá na Lira, depois eu vou filmar ele pro Chico. Nós estamos aqui. Tô aqui no sabão de cinzas. Vamos lá, tá bom? Vamos, gente, se cuidar, mas vamos ficar todo mundo quietinho aí em casa e curtam bastante Chico Abelha. Valeu, tchau, tchau! Como é que tá a quarentena aí, Ivão? Muito serviço? Graças a Deus. Vocês que estão de quarentena, como nós, não fiquem apavorados, não. E nem entrem paranoia, tá? Porque isso aí que daí é... Tira a imunidade, abaixa a imunidade, aí você fica pior. Faz assim, ó. Trabalha, procura o que faz. Aqui na roça, a gente tem muito o que fazer. A gente tem muito serviço aqui. Tirar leite, roçar um pasto, carpi. Nós somos caipira, nós falamos carpi. Então, vamos pôr Deus na frente. Deus acima de tudo e tocar em frente. E Deus tá indo com a gente. O resto, a gente vai levando. Eu aqui com meus filhos. Graças a Deus, estamos tudo bem. Espero que vocês todos também estejam bem. E tomar todos os cuidados que é pra ser tomado, né? Não se aglomerar, não ficar saindo de casa e trazendo o vírus pra dentro de casa. Vamos tocando a vida como sempre tocamos. Como tudo passa nessa vida, esse vírus também vai passar bem longe. Se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Valeu, meninas. Obrigado. Mais uma prova de que a vida na roça é boa. Não só fora da crise, mas durante a crise, né, gente? A vida na roça é boa demais, né? Então, agora eu quero apresentar pra vocês um rapaz lá do Rio Grande do Norte que eu achei muito criativo. O Juvenal. Eu gostaria que todos os vídeos fossem criativos igual o dele. Juvenal, você tá de parabéns. Eu gostei muito do seu vídeo. Vamos ver o vídeo do Juvenal? O Juvenal, Deus abençoe aí a você, a lixadia e ao esposo, né? Você é uma pessoa maravilhosa. E eu tô aí me livrando, né, desse negócio aí do vírus. E tá por aí, a gente tem que se proteger, né? Tudo bem. E conselhado a gente usar essa massa. Mas ela dura por pouco tempo. É melhor você pegar e fazer assim, ó. Você faz assim, ó. E você pode lavar, pode passar o gel. E você respira normalmente, ó. Primeiro, se protege de tudo, ó. Você sabe quem tá falando é Jota Neto. Eu assisto o vídeo todo dia aí. Eu acho maravilhoso, viu? A lixadia, ela permite uma alegria maravilhosa pra nossa oração. E você nem se fala, né? Sua esposa, o mestre, o violão maravilhoso também. Assistir a mudança de vocês. Então, eu tô com vocês. Sempre, sempre, viu? Sempre, onde eu puder, manda uma lupa. Juvenal, no Rio Grande do Norte. Aí, Juvenal. Gostei do seu vídeo. E você tá perdoado, viu? Porque você me confundiu com o Chico Museu. Tudo bem. Gente, agora eu vou deixar vocês com o depoimento do Cleiton, de Brasília, que eu achei um cara muito sereno nesse momento, né? E a voz dele, o que ele diz, transmite paz pra gente. E ele aproveitou pra reavaliar a vida, conviver com os familiares e botar a casa em ordem. Cleiton, seu depoimento. Grande, Chico Abelha. Bom, tamo aqui, Chico. Quarentena é tempo de se organizar, de se ouvir, de silenciar, de ler, de buscar aprender, né? De fazer as coisas que a gente gosta. Tá perto de quem a gente gosta, dentro da possibilidade. No meu caso, tô aqui com a minha esposa, com o meu filho. Meus seis cachorros. E as coisas que eu gosto, né? Então, esse tempo possibilita você ler, você assistir muitos vídeos do Chico Abelha. E é tempo de organizar as coisas, né? Foi tempo de tirar muito lixo, de desentulhar muita coisa, de se desapegar de muita coisa e organizar as coisas que a gente gosta. Esse canto aqui é o canto que eu assisto os vídeos do Chico Abelha, vejo várias vezes, adoro. É meu canto de oração, né? As coisas que eu gosto. Tem ali o berrante. Toquei berrante um tempo em rodeio. Aqui é um pé de ferro, que era da casa dos meus avós maternos. Aqui é minha biblioteca, né? Organizar os livros. É tempo de leitura, de aprender, né? Oi. Isso aqui é antigo, hein? E é tempo da gente fazer aquilo que a gente gosta. Tem aqui uma figura. Tá sempre por perto. Mas é isso, Chico. Tempo de oração. Muita oração. Tempo de silenciar. Tempo de rezar. Tempo de pedir pra Deus falar conosco. Pra que a gente possa aprender verdadeiramente tudo aquilo que ele acha necessário. Então, que ele, por intercessão dela, possam nos ajudar nesse momento, né? Vamos rezar pelo mundo, rezar pelas pessoas, por todos aqueles que a gente gosta. Forte abraço. Um abraço pra você, pra Adriana, pra todos que assistem o canal. Agradeço muito pelos seus vídeos. Me ajudam muito. Na minha infância, eu fui muito pra roça. E, infelizmente, eu perdi isso. Forte abraço. Aí, Cleiton. Obrigado. Você falou uma coisa muito importante. Essa hora é a hora que a gente pode aproveitar pra jogar o excesso fora. Pra jogar o lixo fora. Gente, eu tenho certeza que todo mundo tem coisa em casa que nunca usou. Que tá guardado lá, não sei faz quantos anos. Vamos aproveitar esse momento que a gente tá tendo que inventar coisa pra fazer. E pegar o lixo e jogar fora. A vida da gente, com certeza, vai ficar mais leve. Vocês vão ver. Vocês vão se ocupar. Vai arrumar espaço na sua casa. E vocês vão ficar mais leves. Bom, gente. Agora eu vou deixar vocês com o depoimento do Beto, de Miami. Que me mandou um vídeo hoje. E pra quem acha que nos Estados Unidos a coisa tá brincadeira. O Beto tá falando. Ó, acabou a luz aqui em casa, hein? Voltou. Pra quem acha que a coisa nos Estados Unidos tá fácil. Ó, não tá não, gente. Ó, nos Estados Unidos, eles também estão pedindo pras pessoas ficarem em casa, tá? Beto, obrigado pelo recado seu. Fique com o depoimento do Beto agora, gente. Oi, pessoal. O meu nome é Beto. Eu moro aqui em Miami, nos Estados Unidos. Já moro aqui há 40 anos. Sou cidadão americano também. Amo o Brasil. Tenho a minha família aí no Brasil. Eu conheci o Chico Abelha. Gosto muito dos vídeos dele. Uma coisa que me inspira muito. E que ultimamente, nesses dias de quarentena, que eu estou passando aqui sozinho, são um dos vídeos que estão me ajudando muito a passar por isso. Mas só para completar, eu queria falar pra vocês. Eu já estou em duas semanas de quarentena. E agora o governo estipulou mais duas semanas. E tudo que tem que ser feito é ficar em casa. Essa é a única medida. Porque o negócio está ficando muito feio, está crescendo demais. E os Estados Unidos demorou muito tempo para poder tomar uma ação. E agora as ações que eles estão tomando são drásticas. Então a gente fica em casa. Eu já tenho 68 anos. A gente fica em casa. E eles proíbem a gente de sair na nossa idade. E se sair, será preso. Tem que ficar na casa. Mas aí eles te mandam comida. Vêm trazer comida na casa. Não importa se você é aposentado, se é rico, se não é. Mas para que você não saia. Para que você não vá em lugar nenhum. Então tem todo esse aparato que nos ajuda. Então eu estou aqui, mas eu só queria falar de coração. Fiquem em casa. É tudo que a medicina hoje, tudo que a tecnologia hoje está dizendo. Fique em casa. É tudo, tudo isso. Um mês, dois meses, vai ser o que nós vamos ter que fazer. Porque a pandemia é uma coisa muito séria. E a projeção deles, se não se tomar esse cuidado, vai ser milhões de mortes. Falam aqui alguns estudiantes, se a coisa não se tomar um pé e uma coisa bem forte no momento. Um abraço a todos vocês. Ficam com Deus. Só para completar o vídeo, que não houve tempo suficiente, eu quero deixar claro para vocês que eu não estou contaminado com a coronavírus. E graças a Deus, e não estou porque eu estou tomando todos esses cuidados. Isso é muito importante saber. Então, só para que fique bem claro, eu não estou contaminado e estou segurando a barra aqui, para que quando eu sair para fora, tudo vai estar tranquilo e eu vou estar com saúde e sem problema. Um abraço. Valeu, Beto. Importante seu depoimento, viu? Obrigado. Bom, pessoal. Agora eu vou deixar vocês com uma figura cômica. O André Gogô, que é uma figura muito querida, que aproveitou a quarentena, está aproveitando a quarentena, para jogar fora alguns quilinhos extras. Né, André? Mostra para aí para a turma como é que você está fazendo. Aí, André Gogô com vocês. Chico Abelha, todos vocês do canal do Chico. Bom, eu agora estou em quarentena. Eu fui enquadrado no grupo de risco, então estou há quatro dias de quarentena. E o meu tempo que eu estou tirando para ficar em casa é tipo ficar assistindo uma série. E também estou fazendo os abdominais agora em casa. Nossa, agora estou aprendendo a fazer os abdominais, fazer uns exercícios simples. Eu vou mostrar para vocês rapidinho. E é a minha posição de pôr as perninhas aqui, como eu estou um pouco gordinho. Eu fico fazendo meus... Faço dez abdominais. E também eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Fora esses abdominais, né? Dois, dois, quatro, dez. É isso aí. Estou fazendo pouco, mas o que importa é estar se exercitando enquanto você está em casa. Sempre fazer esses exercícios para manter a disposição. Porque quando eu estou trabalhando, eu faço caminhada, não trabalho para lá e para cá. E em casa sempre é bom a gente fazer uns exercícios também. Porque eu vou ficar em casa sem fazer nada, né? Então, bom, tem que fazer exercício. Outra opção que eu estou fazendo aqui também. Vou mostrar aqui para vocês. Estou subindo essa minha escada e descendo. Comecei com duas vezes, agora estou com três, já estou descendo e subindo ela cinco vezes. Então, vou mostrar também para vocês. Vamos fazer exercício, gente, que é importante. Vamos lá. Eu estou aqui. Você bebe bastante água. Você alimenta bem. E show o coronavírus. Bom, é isso aí que eu tenho para passar. Espero que vocês gostem desse vídeo aí no canal de Chico Abelha. Obrigado, Chico, por a oportunidade. E é isso. Beijo. Aí, André, gostei de ver. Se essa quarentena durar o que está previsto que vai durar, você vai conseguir ficar em forma igualzinho Chico Abelha, viu? Então, agora, gente, eu vou deixar vocês com a Adriana, que tem umas palavras muito bonitas. Na linha da solidariedade, gente. Porque uma das coisas que eu acho que essa pandemia está mostrando para a gente é que a gente tem que se dar as mãos. Nós não podemos esquecer das pessoas menos favorecidas, tá? E essa pandemia tem um lado que eu sei que é positivo, que é dar um chacoalhão na gente para a gente poder corrigir o nosso rumo. Para a gente se colocar no rumo do amor, da solidariedade, da nossa colaboração de um ser humano com outro ser humano. Não importa a raça, não importa a time, não importa a religião, não importa nada. Nós somos todos um. Gente, obrigado por vocês terem assistido o vídeo até agora. Obrigado quem colaborou. As pessoas que não entraram nesse vídeo vão entrar no outro vídeo. Eu vou fazer mais um vídeo. E vocês me desculpem não ter respondido para todos, porque está chegando muita mensagem pelo meu zap. Então, quando vocês forem mandar uma mensagem para mim, por favor, é chato pedir isso, né? Mas considerem. Eu sei que vocês querem agradecer. Eu sei que vocês querem se manifestar. Eu sei que vocês querem ser ouvidos. Mas, nesse momento, se contenham. Porque eu não estou dando conta, tá, gente? Obrigado mais uma vez. Vamos sair dessa junto, tá? Beijão para todo mundo. Adriana, é com você agora, minha linda. Beijo. Oi, gente. Eu quero aproveitar a oportunidade para lembrar a todos vocês que moram em prédios que a gente pode participar de uma campanha arrecadando alimentos não perecíveis. Coloca numa caixa na portaria do prédio e todos os condôminos podem colocar lá alimentos para doar para as famílias carentes. Tem muita gente aderindo à campanha. Aqui em São José dos Campos, a gente já está fazendo isso. E outra coisa, tem muito morador de rua, muita gente que não tem onde se abrigar e que, quando estava tudo bem, recebia um alimento dos bares que estavam abertos, de padaria, quitando a mercearia, mas está tudo fechado. E eles estão andando por aí e sem receber nada, nenhuma ajuda. Então, dá uma olhada. Sempre tem alguém em volta na nossa rua que está lá olhando o carro, mas que dorme por ali mesmo. E se você puder, levar um pratinho de comida, levar um pão, alguma coisa. Vamos ajudar, vamos colaborar, vamos estender as mãos, mesmo sem poder dar as mãos. Beijo para todos. Logo, logo isso vai passar e vai sair todo mundo muito melhor como ser humano. Eu estando em concentração No silêncio da oração Esqueço a dualidade A unidade se faz então Eu estando em concentração No silêncio da oração Esqueço a dualidade Unidade se faz então Na eterna comunhão Dissolvendo a ilusão Encontro a plenitude Na mais pura solidão Encontro a plenitude Na mais pura solidão Eu estando em concentração No silêncio da oração Esqueço a dualidade Esqueço a dualidade Unidade se faz então Esqueço a dualidade Unidade se faz então Na eterna comunhão Na eterna comunhão É pura solidão E aí E aí E aí Abertura